Então, vamos lá, vou meter bala aqui, ó. Um amigo oferece a outro um empréstimo de R$ 500, sobre o qual deve incidir juros simples de 2% ao mês por 5 meses. Calcule o montante que deve ser devolvido ao final do período. Vamos lá, primeira coisa é identificar o modelo. Pergunto aos senhores, vamos lá, deixa eu voltar para cá. O modelo, é juros simples ou juros compostos? Coloca aí para mim no bate-papo. Essa questão, primeira coisa, né, é interpretar. É juros simples ou juros compostos? Pô, Marcão, é juros simples, né? A questão está falando aqui, ó, juros simples. Então, já identifiquei o modelo, juros simples. E o que ele está querendo nessa questão de juros simples? Ele está querendo um montante. Acabou. Primeira etapa, ok. Está vendo como o método funciona? Já interpretei, já sei qual é o assunto e já sei o que a questão está pedindo. Qual é o próximo passo agora, seguindo o método MPP? Próximo passo é resolver. Para resolver a questão, nós utilizamos a segunda técnica. Técnica R. Como resolver? Vamos utilizar a técnica R. E para resolver qualquer questão de juros simples, nós aplicamos o que? A fórmula. Você tem que saber a fórmula. Não é isso? Então, vamos lá. Ele está pedindo um montante, não é isso? Qual é a fórmula do montante? Sem trocar muita ideia. Montante é capital mais os juros. Pô, o capital eu já tenho. Ele emprestou quanto para o cara? 500 reais. Está faltando encontrar quem? Para matar a questão. Os juros. Aí é que entra a outra fórmula. Qual é a formulazinha dos juros que eu passei para você? CIT sobre 100. Não é isso? CIT sobre 100. CIT sobre 100. Aí é só substituir. Vamos lá. Juros é igual. Aí é só seguir ali a fórmula. Vem com o paizão. Capital. Qual é o valor do capital? Quanto ele emprestou para o amigo? 500. Vezes a taxa. Qual é o valor da taxa? Está ali. Qual é o valor da taxa? 2%. 2%. E o tempo? 5 meses. Acabou. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Aí você fica assistindo essas aulinhas aí, meia bomba. Pensa que o tio Marcão está fazendo errado. O 100 é justamente para você não trabalhar com decimal. Igual os caras da concorrência fazem por aí. Trabalham com vírgula. Então, esse 100, pensa assim. O 100 é para o seu bem. O 100 é para fugir o quê? Da vírgula. Beleza? Então, a fórmula do tio Marcão tem que colocar o 100 embaixo. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Porque Deus quis, cara. E ele quer o seu bem. Olha como a questão fica muito mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar o facão no zero. Tchuk, tchuk. Tchuk, tchuk. E vou multiplicar ali o que sobrou. Então, juros vai ser igual a 5, vezes 2, vezes 5. Acabou. Beautiful. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 5, 50. Se eu tenho juros, eu tenho montante. Quanto é que vale o montante? Montante é o capital, 500, mais os juros, 50. 500 mais 50 vai dar 550. Então, gabarito, letra A. Quer ter o nosso acompanhamento do zero ao gabarito e fazer parte de um grupo vencedor? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Legal? Não deixe passar o tempo. Aqui não existe milagre, existe trabalho. Ainda dá tempo de você correr atrás desse prejuízo. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Um curso de matemática básica, um curso de matemática, curso de português, cronograma de estudos para você não ficar perdido, suporte, tira dúvida ao aluno, PDF para acompanhamento e resumo da aula. Olhando aqui os valores, o curso de matemática junto com o curso de português, se você somar esses dois cursos, o valor do curso sairia por 654 reais. Mas hoje, promoção especial. Na verdade, você está levando três cursos pelo preço apenas de um. de 654 por 327. Porque você está levando o curso de matemática básica também. Legal? Que é diferente do curso que está aqui do YouTube. Então, você na verdade está levando três cursos pelo preço de um e uma série de benefícios que preparamos para essa turma dos Correios. Para você decolar e gabaritar a matemática. Em dezembro, tá? Nessa provinha. Você também pode parcelar em até 12 vezes. Tá legal? Em 12 de 33 e 76. Aí fica a seu critério. E, especialmente para essa turma, você ainda vai levar dois bônus. É isso aí. A surpresa fica sempre para o final, né? O melhor fica sempre para o final. Bônus 1. Curso de exercício de matemática da Banca e BFC, separados por assunto. De 1,97 por zero. Não vai ter custo nenhum para você. Bônus 2. Curso de exercício de português da Banca e BFC. De 1,97 por zero. Você ainda tem garantia de sete dias e um ano de acesso. Ou seja, vai passar o curso, né? Vai passar o curso e você vai poder continuar estudando. Legal? Você ainda vai poder continuar estudando. E a mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? A mensagem que eu sempre deixo para a galera, né? Que é uma coisa que eu acredito muito, né? Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos. De coração, espero ter ajudado. Espero ter ajudado. E caso você tenha gostado do nosso curso, né? Da nossa metodologia e queira estudar com a gente, invista no nosso curso. Tá legal? Por quê? Concurso em dezembro e você tem que começar a caminhada agora. Não deixe passar o tempo. E estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato aí com o Leonan. Ele deixou aí o número do WhatsApp dele. E com certeza ele vai te atender com o maior prazer e vai tirar todas as suas dúvidas. Para você que está assistindo depois, deixamos também todas as nossas informações, todos os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Legal? Uma boa noite. E matemática é o quê? Para passar. Tamo junto. Valeu família. Um abraço. Fui. Valeu. Tchau.